Tá cansado de perder partidos ranqueados e só afundar seu elo? Lhes apresento a solução, guia definitivo do Mobile Legends. Primeiro link na descrição. O Mobile Legends está desenvolvendo novos emblemas para o game, e é o que iremos ver no vídeo de hoje. O Mobile Legends aqui no próprio game, na parte de eventos e renovações de emblema, a gente tem uma carta do Arnold, a prévia da renovação dos emblemas. Tem diversas coisas que a gente vai ver nesse vídeo. Sobre a atualização dos emblemas que vão trocar, não vão ser mais aquela quantidade imensa de emblemas, vão ser apenas 6 emblemas, cada um emblema, no caso, para cada classe, mas você vai poder utilizar esses emblemas em outras classes, tá rapaziada? Eu vou explicar nesse vídeo. E uma possibilidade de 10 mil emblemas diferentes, no caso, conjuntos de emblemas, que são aqueles talentos que a gente evolui para botar no personagem, no caso, aqueles que causam efeito totalmente diferente. Então a gente vai poder fazer uma variação de 10 mil desses talentos, rapaziada. É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você gostar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, se você ainda não for um inscrito. Antes do vídeo começar mesmo, eu vou só explicar uma coisa. Pode ser que minha voz esteja um pouco estranha para a rapaziada que já é aqui do canal, porque eu acabei de acordar, então a voz fica realmente um pouco estranha, mas espero que isso não incomode vocês. Então é isso aí, rapaziada. Vamos começar o vídeo. A gente já vai avaliando aqui a questão... Não vamos falar sobre o personagem e tudo mais. Vamos direto ao objetivo. Complexidade reduzida. Como falei para vocês, serão 6 emblemas agora, não aquele total de emblemas que é muito grande. Esses 6 emblemas, cada um deles vai ser representado por uma classe das 6 classes do Mobile Legends. Temos o assassino, tanque, soldado. Temos também aqui suporte, atirador e mago. Isso faz com que a gente tenha uma simplicidade muito maior, em vez de, no caso, tirar o físico, o mágico e o... No caso da selva, se eu não me engano, acho que eu não estou esquecendo nenhum desses emblemas, né? Pronto. Nós diminuímos os tipos de emblemas de 9 para 6, correspondente com as 6 classes. Eu já expliquei isso para vocês. Você precisa somente selecionar o tipo do emblema e os 3 talentos para completar a configuração do emblema. Eu estou com um vídeo para mostrar para vocês o que vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá certo? Que é um vídeo do servidor avançado, onde eu consegui essas imagens, no caso esse vídeo, para mostrar para vocês como que está lá. Lembrando que isso aqui está em fase de desenvolvimento, está com uma quantidade de bugs muito alta no servidor avançado. Mas as coisas vão mudar com o passar do tempo, tá? Segundo, maior grau de liberdade. Você consegue ver que aqui à direita, a gente está vendo as seleções de emblemas. No caso de talentos de emblema. O emblema selecionado é soldado, e você consegue ver que aqui do lado esquerdo tem uma espada, onde a gente coloca o emblema principal, no caso o efeito principal, e os talentos depois. Por isso que a variação é tão grande. Você vai poder fazer diversos tipos de emblema. São muito emblema que o Mobile Legends está disponibilizando, no caso talentos de emblema que está disponibilizando. Já que os atributos dos emblemas e talentos estão ligados entre si, as combinações disponíveis são limitadas. Após a renovação, os talentos não serão mais restritos pelo tipo de emblema. Na teoria, você pode combinar mais de 10 mil combinações diferentes. Isso vai fazer com que você utilize esse tipo de emblema num nível muito mais alto. Então, eu acredito que a configuração para a main vai ser muito mais alta do que um emblema geral. Provavelmente, outros criadores de conteúdo, de youtubers da gringa, eles vão criar realmente, no caso top clubais também, vão criar emblemas específicos para aquele personagem. Mas você vai poder moldar de acordo com aquilo que você precisa, e acredita que vai ser melhor. E isso faz com que a jogabilidade do game mude muito. A variação de emblemas, no caso de talentos de emblema, faz muita diferença numa partida. Em vez, eu posso simplesmente colocar penetração em uma determinada partida. E agilidade, então eu vou ter uma certa agilidade melhor. Eu posso colocar agilidade e talvez força, no caso, mais dano físico. Isso vai fazer muita diferença em uma partida. Sentido sobrecarregado, a gente vai ver essa parte. Terceiro, processo de atualização otimizado. Você só precisará de um material. Em vez de você utilizar aquelas poeiras mágicas e fragmentos específicos para cada emblema, você simplesmente já vai ter um único tipo de ticket, no caso, parecido com a poeira mágica, para você evoluir os seus emblemas e não vai gastar mais BP. Isso é muito bom, rapaziada. Isso vai economizar muito para vocês comprarem os seus personagens. Vai fazer com que o nível de conta vá muito mais rápido. Mas também eu tenho uma notícia meio ruim para vocês que eu vou falar assim que eu terminar ler isso aqui. A atualização não requer mais fragmentos de emblema específico ou pontos de batalha. Uma vez que o sistema for lançado, toda a poeira mágica e fragmentos de emblemas que você usou anteriormente serão convertidos no novo material de atualização. Poeira e os fragmentos vão ser convertidos. Então provavelmente os emblemas da gente vão ser reduzidos a zero para aquelas pessoas que já têm o emblema nível 60 como o meu. Então vai reduzir. Então você vai conseguir toda aquela quantidade desse novo ticket, no caso, para evolução, desse novo fragmento para você evoluir novamente os seus emblemas. Eu acredito que vai ser dessa forma que vai acontecer. Mas eu acredito que vai ser um cálculo justo para a gente evoluir corretamente e não acabar perdendo nossos emblemas que já têm nível 60. Pode ser que o nível também mude dos emblemas? Pode. A gente vai ter que esperar para ver, né? Já que o novo sistema não precisa mais de pontos de batalha, os pontos de batalha não serão devolvidos. É isso que eu queria falar para vocês. Os pontos de batalha gasto não vão ser devolvidos, rapaziada. No entanto, você receberá uma borda de avatar exclusiva ou emote baseado no nível total dos seus emblemas atuais. Isso, para mim, não faz tanta diferença. Mas tudo bem. Até aqui uma borda, se for bonita, já está valendo. Atualização do visual. Esse aqui, no caso, selecionado é a do soldado. Então vai ficar muito nessa parte de visual. Eu vou mostrar o vídeo para vocês já já, para vocês verem como é que funciona. Com o avanço da jogabilidade, vem também um novo visual para os emblemas. Estamos confiantes de que eles não vão decepcionar. É, isso aqui não faz tanta diferença mais, rapaziada. Aqui é só um desagrecimento e tudo mais. Eles falando sobre atualização no servidor avançado. Mas, resumidamente, o mais importante, sem dúvidas, é a variação de emblemas. Onde a gente vai poder criar diversas coisas para evoluir ainda mais o nosso nível numa jogabilidade. Aqui, no caso, a jogabilidade do Mobile Legends vai mudar bastante. As pessoas vão precisar entender mais coisas como emblemas. Mas, eu estou aqui para isso, para facilitar a sua vida no aprendizado. Então, com certeza, assim que isso aqui sair, ou assim que eu tiver acesso ao servidor avançado, eu vou fazer um tutorial intensivo sobre os emblemas para que todo mundo fique ligado. Eu já estou estudando isso, já faz um tempinho. Mas, assim que sair aqui no Mobile Legends, eu já estava esperando essa atualização aqui. Então, vim trazer esse vídeo para vocês. Agora, vocês vão ver como que está a situação no servidor avançado. Aqui, você vai parar para perceber que a gente tem algumas atualizações diferentes. Você simplesmente basta clicar no emblema e aqui também, do lado direito, tem para você evoluir. Após você apertar, você vai poder selecionar quais efeitos que você quer. O antigo é a base principal dos emblemas, né? Aqueles efeitos principais. Você vai poder selecionar diversos. No total, são 5 com efeitos diferentes. Então, 5, no caso, 15 diferentes para você fazer combinações. Então, pode ser que se torne um monstro alguns heróis. Agora, eu me pergunto, será que o nível de dano vai ser muito maior? É, rapaziada. A gente vai ter que esperar para ver. Mas, muita coisa se está interessante, sim. A gente consegue ver que tem vampirismo, dano mágico, tem outras coisas ali também que você vai poder selecionar. E você não desbloqueia tudo, tá? Você vai desbloquear, evoluindo o nível como normal antes, tá? Mas, como a gente vai converter tudo num novo fragmento, que aqui ainda está a poeira mágica, mas fica tranquilo. Tudo vai se resolver e a gente vai esperar as atualizações, tá certo? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, se você ainda não for um inscrito. Eu vou deixar um pedaço desse vídeo para você estar dando aquela visualizada e entender um pouco mais como que funciona. Mas, particularmente, é só isso. Vai trocar alguns emblemas, no caso, os efeitos de emblema, talentos de emblema. E os efeitos de emblema vão trocar para novos, com a variação muito maior, para você fazer combinações muito maiores, variadas de formas incríveis para o seu personagem. Agora, tudo vai depender do seu estudo, tá certo? E do meu também, para trazer esse conteúdo para vocês futuramente. Eu acredito que daqui a dois meses, três meses, que isso aqui vai estar sendo lançado, mas o Mobile Legends adora lançar coisa rápida, né? Então, pode ser que isso apareça mais rápido. Então, é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não esquece do like e se inscrever no canal, se ainda não for um inscrito. Falou!